Grafite, street art, arte de rua, esse tipo de obra aqui atrás de mim entrou tanto no gosto das pessoas que acabou saindo das ruas e indo parar nas galerias de arte com preços altíssimos. Aqui no Rio de Janeiro não é diferente. Artistas famosíssimos são nas principais galerias daqui e do mundo inteiro. Eu tô indo aqui agora pertinho de casa encontrar com a Nina, que é uma expert em arte de rua. A gente vai dar um passeio aqui pela Zona Sul e conhecer um pouco mais dessas obras. E falar de arte de rua é falar de subversão e falar de história contemporânea. Meu nome é João Vitor, e esse é o Tesouro do Brasil. Explica-me de onde veio essa sua... de onde surgiu essa sua interesse? De onde surgiu esse fundo? Eu sempre gostei de arte, sempre gostei de desenhar e pintar e tal. E sempre reparei muito em arte de rua, então fiz faculdade de design. E depois que eu me formei, eu trabalhei um pouquinho com design, mas logo saí viajando. E aí eu voltei pra Rio e eu queria fazer um aqui. Então, achei, ninguém fazendo. Aí eu falei com os amigos grafiteiros e perguntei, tipo, o que vocês acham de eu fazer um de grafite? E aí eles falaram, pô, legal! Os artistas estão apoiando, então é só isso que eu preciso, né? Você acha que começou aqui quando? No Brasil, eu chutaria... Gente, está depositando dois mil tardes, assim. Perfeito, é. É por aí mesmo. É tipo metade pra final dos anos 90 que começou o movimento aqui. Então, nos anos 60, 70, em Nova York, eles pintando os trens com aquelas letras grandes. Aí vieram pra cá, trouxeram pra cá as tintas automotivas, que a gente não tinha. E aí começaram a pintar. Então, desde 2014, o Eduardo Paes passou uma lei legalizando grafite no estado do Rio. Só que tem uma diferença entre grafite e fichação. Mas, sim. Então, fichação, tipo aquele amarelinho ali no canto, ainda é vandalismo. Mas se você pega o fichando, você não paga uma moca. Você vai preso três meses a um ano em cadeia no fichar. E o outro você ganha comissões, você ganha likes no Instagram. A menina tava me contando aqui, ó. Esse aqui é um muro gigantesco de uma escola pública aqui em Ipanema. Ela tava me contando um projeto super bacana. Eles pegaram só artistas novos, alunos aqui, moradores aqui perto, pra poder fazer esse trabalho lindo. E pra, inclusive, validar o trabalho deles e dar um incentivo desses novos artistas, acho que são super consagrados também. Colocaram a obra deles aqui misturada entre a obra desses novos artistas. E por que é tão importante esse trabalho exatamente nesse lugar e o simbolismo de ser numa escola? Aqui do lado é o Morro do Cantagalo. E talvez esse daqui é um caminho novo pra eles, além da violência e do tráfico. O caminho da arte. Esse adesivo aqui escrito Pablo Placasso. É um artista que ele pega esse adesivo, esse lambi-lambizinho aí, ó. E cola em absolutamente todas as placas que ele vê. Muito bom. Temos também essa fofura do Timpo aqui atrás dessa placa, que é do artista Kim. Olha que divertido. Ele faz as orelhas do Timpo no C e o O. E esse painel lindo aqui é da artista Rita Weiner. E a Rita Weiner é meio incomum o caminho dela pra arte de rua. Porque ela tem uma formação em arte. Ela já tinha sido estilista de moda, uma família rica. Mas aí assim que ela se familiarizou com esse meio, com esses grandes tamanhos, ela descambou pra arte de rua e tá fazendo umas artes lindas, assim, igual esse painel aqui. O engraçado é que a artista se parece um pouco com isso que tá pintado aqui. É quase um autorretrato, em tamanho gigantesco. E aí você vê a inversão que aconteceu com essa popularização da arte de rua. Que artistas, com educação formal, vieram parar nos muros. E a arte dos muros foi parar nas galerias. Vamos ali pra Lagoa. E no meio do caminho, a Nina conhece todo mundo, gente. Vocês não têm noção. Então a gente vai passando e ela aponta... Aqui, olha aí, tá vendo? É o tempo todo. Ela aponta que ela conhece todos os artistas, é uma coisa incrível. E aí quando ela termina de mostrar a parede, ela já puxa o celular, mostra o Instagram, conta a história toda da pessoa. Com a Nina, a experiência, gente, é outra. Eu vou colocar o site dela no início, no fim, no meio. Porque quem vier aqui pro Rio de Janeiro tem que fazer esse passeio, tem que conhecer a Nina. Pequenininha, mas o tanto de conhecimento que cabe dentro dessa Nina, você não tá entendendo. Chegamos aqui na Lagoa, no muro do Colégio de Aplicação na Lagoa. E o mais bacana é que nem a Nina viu alguma das obras novas que tá aqui. Então a gente vai estudar essas novas obras juntos. Isso é... Isso é... O nome dele é Guilherme Meme. Ele... Na família dele tem mulheres muito fortes. Então ele gosta muito de valorizar a imagem da mulher. Ele pinta essas mulheres maravilhosas. E é do norte, você falou? É, a família dele é do norte. E ele tem então essa palheta também que remete muito a essa terra. Porque é um céu muito celeste, nunca chove. E essa cor de terra, de barro, né? As plantas também. Ele tá usando um spray, uma cap muito fininha pra fazer esses detalhes. É a coisinha de plástico que você bota em cima da lata pra deixar a tinta sair. Então você pode ter uma skinny cap que faz linhas bem fininhas. Ou você tem uma fat cap que faz uma área mais grossa. E muitos dos artistas, eles na verdade, customizam as caps cortando ou botando coisas dentro da cap pra linha ser original. E até a próxima. Aqui atrás de mim, desse lado e desse, tá a obra do Rafa Castro. Ele ainda tem um projeto colaborativo super bacana. Que se você tira foto de uma arte de rua, de um grafite, você usa a hashtag StreetArtRio. Eles vão pegar essa foto, vão colocar um geotag, vão identificar esse artista e vão colocar numa plataforma. E aí você vai lá depois no site, você coloca no Instagram, eles transferem esse conteúdo pra um site. E você consegue passear pela cidade vendo todas essas obras. Eles colocam data, local e o artista. É muito bacana. Saímos ali da lagoa e chegamos aqui no Botafogo. A última parada do nosso tour aqui com a Nina. E ela me disse que ela deixou o mais subversivo e o mais polêmico pro final. E aí, olha o que a gente topou aqui. O macaquinho que eu falei do adesivo lá. O timpo. Que demais! Esse bundão pra trás. Vários ticos diferentes. A gente já viu o adesivo. Viu o mega grafite. E viu aqui uma passada de spray do tico. Que como qualquer arte, arte de rua também, nem sempre o objetivo dela é agradar, ser bonito. Algumas vezes o objetivo é simplesmente provocar. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Pra vocês verem o que isso provoca em vocês. Comenta aqui embaixo, me diz o que provocou um tipo de arte de rua. É arte? Polêmico. Comenta aqui se você acha que isso aqui que eu vou mostrar agora é arte ou não. Esse grupo se chama Tupinambá Lambido. É um coletivo de artistas contemporâneos que resolveram fazer esses lambi-lambis. Então, Tupinambá, né, pra pegar sobre a nossa cultura. E lambido por causa da técnica que eles estão usando. Que é o lambi-lambi. E esse coletivo é aqui do Rio mesmo? Daqui da região de Botafogo mesmo? Não posso desligar. Ah, vocês precisam de falar isso. São anônimos. Vocês precisam de falar isso. Que é um coletivo anônimo, não é isso? Anônimo. É, artistas anônimos. E eles mantêm esse anonimato justamente pra poder fazer conteúdo um pouco mais provocativo. Sem ter retaliações. É. E aí aqui a gente tá nesse muro feminista. Só artistas mulheres. Com essa obra linda da Rafa Mon aqui. Hashtag pinte como uma garota embaixo. E óbvio que não tem como a gente falar de arte de rua, falar de grafite, sem falar de grafite versus pichação. É uma linha super tênue. Alguns é bem claro. A gente fala, ah, tem um desenho colorido. Mas alguns, só uma tipografia. Algumas vezes só é um escrito diferente. E que muitas vezes até o grafite bebe dessa fonte da pichação. Igual eu mostrei do Timpo Timpo ali, por exemplo. A gente viu desde um adesivinho inocente, pequenininho, colado numa placa. A gente viu um grafite com cores exuberantes e dimensões grandes. E aí do lado eu vi um tapume que ele só deu um rabisco mais cru e mais simples do Timpo Timpo. Aquele rabisco ali é grafite. Aquele rabisco ali é pichação. E aí eu tô mostrando isso porque aqui atrás a gente tem uma... Isso daqui, ó. Os dois muros. Aqui do lado, desse lado, a gente tem esse muro feminista, super colorido. Que a gente facilmente identifica como grafite que a gente tá acostumado a ver. E aqui, entre pichações, tem alguns traços que talvez poderiam se passar por grafite. Esse amarelo aqui. Aquele mesalaranjado ali. É arte. É depredação. Um dos casos mais emblemáticos que a gente tem aqui no Rio é do José Damasceno. Opa, confundi. É José da Trino. Do Gentileza gera gentileza, que hoje a gente vê pra todo lado, camiseta. Mas ele ficou célebre desse tanto, inclusive por conta da polêmica que ele tinha pintado embaixo do viaduto. E um dia pro outro chegou a prefeitura e pintou de cinza. Outro caso muito famoso que a gente tem aqui no Rio foi embaixo de um viaduto. Hoje, acho que um dos mais famosos artistas de rua do mundo, os gêmeos, eles pintaram embaixo do viaduto. Chegou a prefeitura e pintou de cinza. Só que ao lado tem uma pintura de São Jorge, que aí ninguém mexeu. São Jorge, então, é arte? Merece ficar lá? Os gêmeos não merecem? Quem é que decide isso? Sou eu? É você? É a prefeitura? É crítico de arte? Deixa aqui nos seus comentários o que você acha dessa polêmica grafite versus fichação. Com esse grafite maravilhoso da Rafa Mon aqui no fundo, eu agradeço a Nina. Venho fazer esse passeio. É uma outra visão. Ela mostra os cantinhos aqui do Rio bacana. E, além disso, Nina é super descolada. Ela vai te dar indicações de bons restaurantes, de bons botequinhos, festinhas. Então, além do tour artístico, você ainda ganha um tour boêmio da cidade. Obrigado, Nina. Valeu, por favor. Obrigado, Nina.